Passo número 2 Passo número 2 é você criar uma estratégia e estruturar como será o seu robô Então, por exemplo, antes de você começar a botar a mão na massa É importante você estruturar uma estratégia com a sua equipe De, beleza, eu vou construir um robô Mas quantos sensores eu vou ter nesse robô? Vou ter dois? Três? Quatro? Cinco? Ah, se são cinco Se, por exemplo, estiver usando Lego Eu vou precisar de um outro hub Então, pô, vamos pensar nisso Quantos sensores? Vão ser realmente cinco? Será que a gente tem tudo isso para utilizar? Será que dá para utilizar com menos? Será que dá para utilizar apenas um hub? Segundo passo, qual a plataforma? Ah, vai ser o Spike Prime, vai ser o EV3, vai ser Arduino? Vai ser uma outra plataforma? Qual a plataforma que você vai utilizar? Qual kit ou recurso que você vai utilizar? Terceiro passo Nosso robô, ele vai ter a locomoção dele Vai ser com roda ou esteira? Ah, esteira é um pouco mais devagar Mas tem mais atrito na pista Ah, a roda é mais rápida Mas ela tem menos atrito na pista Pode ser que a gente tenha problema Para conseguir subir a rampa Você tem que fazer toda essa análise E verificar o que você acredita Que é melhor para o seu robô Outra coisa Qual o modo que você vai utilizar Para seguir a linha? É o modo de cor ou o modo de luz? Se vocês forem utilizar o EV3 ou o Spike Ah, vou seguir branco e preto Ou vou seguir luminosidade? Tem que analisar isso Outra coisa Qual a técnica de resgate que você vai fazer? Como é que vai ser a sua estratégia Para pegar as vítimas? Você vai pegar várias de uma vez E depois armazenar E depois despejar todas elas na área correta? Você vai pegar uma em uma e colocar no local? Como é que vai ser essa abordagem? Você vai utilizar algum sensor nessa técnica de resgate? Ou não? Você vai no modo de cegas? Então Você tem que fazer todo esse estudo de estratégia Antes mesmo de montar o robô Porque quando você analisa tudo isso É muito mais provável que você consiga Montar o robô muito mais certeiro Muito mais eficiente E correto Para a sua estratégia ali Para o seu perfil De robô De construção e de programação Então tudo isso é importante que vocês discutam com a equipe E avaliem o que é melhor para o robô Então tentem responder o máximo que puderem Eu coloquei aqui algumas perguntas Mas você pode pensar em outras Todas as perguntas que vocês tiverem Que acharem que é importante Tentem responder Tem uma estratégia Que eu não sou dessa área Mas já ouvi falar que existe essa área Que é no jornalismo Dizem que no jornalismo Quando você vai Postar Colocar na mídia Alguma notícia Investigativa Existem dois grupos Do jornalismo Existe o grupo Que fez a investigação E tudo mais Mas existe também o pessoal Que vai ponderar E colocar possíveis falhas Possíveis defeitos Que existam ali na investigação Que existem ali na matéria Então eu fiz uma matéria ali Do jornal Mas tem algumas pontas soltas Que eu não Eu não Eu não Eu não investiguei Ou que eu não coloquei No No Na página No jornal em si Aí esse grupo Vai fazer essas ponderações Vai fazer Essa análise Essa análise Crítica Em cima Em cima da coisa Então você também tem que fazer Essa análise crítica Em cima do robô de vocês Olha Beleza Pensei nisso Depois que eu pense nisso Cara Quais podem ser Os possíveis defeitos Que o meu robô tem Será que eu consigo fazer Com esses sensores Será que a estratégia Está realmente correta Será que ele não está muito pesado Será que ele não está muito grande Será que ele não está muito curto Quais são os possíveis defeitos Tenta pensar em falhas Que o seu robô pode ter Porque se você Quanto mais você pensa Nos defeitos do seu robô Mais é possível Que você consiga corrigi-los Antes de acontecerem Então é melhor Que você Perca ou invista Um certo tempo Aqui Na criação da sua estratégia De estruturação Com calma Antes de fato Você construir Porque aí você constrói Você programa Começa a dar tudo errado E você fica tentando Consertar um problema Que no fundo No fundo Foi um problema de estratégia Foi um problema de preparação Do seu robô Então o problema Que aconteceu lá atrás Que você não conseguiu perceber E aí você tem que tentar resolver Lá na frente No momento que não deveria Tentar resolver Então por isso Investiga bem O que você está fazendo Tenta responder Essas perguntas Tenta colocar uma galera Para tentar Tentar criticar E tentar Tentar ver Quais são as falhas Do robô Para ver realmente Se a sua construção A sua estratégia de construção E a sua estratégia de programação Realmente são a prova de falha Porque dificilmente Você vai acertar O seu robô de primeira Isso é normal Mas quanto mais Você consegue Analisar o seu robô E diminuir as falhas Que você vai ter que checar Mais para frente Menos dor de cabeça Você vai ter no seu robô E mais provavelmente Você vai ter um bom resultado No torneio Ok A gente tem algumas perguntas Vamos ver Cara Aleatório perguntou Como você recomenda Fazer uma garra para o BR? Você pensa fazer um vídeo sobre? Então Cara Aleatório Eu tenho um conteúdo De garra para o BR Ou de anexo para o BR Mas é um conteúdo Exclusivo Do meu curso Universidade Robótica Então lá eu mostro Como é que você pode Construir uma garra Para pegar a vítima Com apenas um motor Então é uma garra Que além dela Dela agarrar Ela levanta Então com apenas um motor Ela faz dois movimentos De agarrar e levantar E jogar para o local Então esse é um conteúdo Exclusivo do universo Da robótica Do meu curso Eu não tenho pretensão De trazer aqui para o canal Porque é um conteúdo complexo De ensinar Ela agarra Então para que a pessoa Que for assistir Consiga realmente Entender o que for passar No vídeo É importante que ela Entenda de alguns Outros conceitos Que eu explico No universo da robótica Então como o meu YouTube É todo É todo Separado Todo confuso De conteúdo Muito provavelmente Algumas pessoas Vão chegar no vídeo Sem ter uma base boa Em outras questões Então por isso Que eu evito Às vezes trazer Alguns conteúdos Um pouco mais complexos Ah, acho que voltou Então tem vezes Que eu Tem algum Por exemplo Contudo do giroscópio É um conteúdo aprofundado É um conteúdo complexo Às vezes a equipe Quando ela ainda está iniciando Ela assiste esse vídeo E quer fazer para o seu robô Mas como é um conteúdo complexo Na verdade Não é o momento correto Dela de fato Utilizar aquela técnica Então por isso Tem alguns conteúdos Que eu prefiro Colocar só no curso Do universo da robótica Para ter o cuidado Da pessoa correta Com o conhecimento correto Assistir aquele conteúdo E não E não prejudicar Mais do que ajudar Miguel Ferreira dos Anjos Você tem alguma dica Para design Para a OBR Então A minha dica Para o design da OBR É você pensar Em um robô Que tenha força Que explore bastante força Para que você consiga Passar pelos redutores E consiga subir A rampa Outra coisa Fica bem atento Com o centro de massa Com a posição Com onde você coloca Por exemplo O seu hub Seja o spike Ou seja o V3 Porque o hub É a parte Mais pesada Do robô Então se você colocar Numa certa posição Pode desbalancear O seu centro de massa E prejudicar o seu robô Na hora de subir De subir a rampa Ou de passar pelo produtor Então é esse o cuidado Que eu tenho a ter Outras dicas maiores De design do robô Tem alguns conteúdos Aqui no YouTube Sobre a construção De um robô da OBR E também tem outros conteúdos Um pouquinho mais aprofundados Que estão no meu curso Universidade da Robótica Lá tem um módulo específico Sobre a OBR Que aí eu ensino Como é que você pode montar Um ótimo robô Para competição Ok? Então vamos ver Se tem mais alguma coisa No passo número 2 Passo número 2 É criar uma estratégia De estruturar com calma O seu robô Então esse passo Às vezes É também bastante teórico Bastante Bastante Escrito ali Que você vai ter que pontuar Não é Não é um passo Às vezes Tão divertido De fazer A galera Às vezes Já quer colocar a mão Na massa Mas é um passo Importante Assim como o passo Número 1 Então o O planejamento É uma coisa Fundamental E que às vezes É mais importante Do que você Colocar a mão na massa Uma outra competição Por exemplo Que eu posso demonstrar Isso pra você É Foi o TBR Eu tornei o Brasil De robótica Teve uma temporada Que eu participei Que o desafio Do robô Era conseguir Levar alguns objetos Levar 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 um Levar umas bolinhas De ping pong Pra certas caixas Só que existia Um código de barras E esse código de barras Te dava direções Que você tinha que seguir E levar aquela bolinha Então tinha vezes Que a gente tinha que seguir Pela direita Às vezes pela esquerda Às vezes a gente tinha que colocar Na caixinha vermelha Às vezes na caixa amarela Na caixinha verde Branca Azul E por assim vai Então Era um desafio Complexo Que Entrava Que 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 utilizava Um conceito de matemática Até bastante complexo Também Que normalmente a gente vê Só no ensino médio No segundo ano No ensino médio Que se chama Análise Combinatória Então análise combinatória A gente consegue ver Quantas Quantas alternativas Quantas possibilidades Tem Pra alguma coisa acontecer Então a gente teve que fazer Nesse desafio Todas essas possibilidades Ah Quais são as ocorrências Que eu tenho que fazer Que existem Pra que eu leve Leve aquela bola Pra caixa Pra 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 caixa Pra caixa verde E aí fazendo essas possibilidades Essas alternativas A gente investigou Quais são Quais são as alternativas Muito parecidas Uma com a outra E tudo isso a gente fez Pra que a gente conseguisse Na hora de programar o robô A gente conseguisse Reduzir o nosso esforço Na programação E não fazer uma Provação gigantesca Já que a gente Conseguiu Já Organizar E planejar Muito bem A A Programação Muito bem O nosso pensamento Pro robô E aí isso poupou Muito nosso tempo A gente ficou planejando Criando sua estratégia Nem entrando Na mão na massa Do robô A gente ficou Só planejando E investigando As alternativas Por um mês Foi um mês De planejamento Depois de um mês De planejamento Aí a gente Botou a mão Na programação E realmente Programou Mas isso Poupou muito Nosso tempo E cara Reduziu muito A nossa dor de cabeça Você não tem nem ideia Eu tenho um conteúdo No youtube Que é um Rect Do robô meu Do TBR A temporada A temporada que eu estou falando É uma temporada Uma temporada Posterior Uma temporada No ano seguinte Mas a temporada A temporada que tem Que eu fiz o Rect Também entra um pouco Nessa questão De planejamento De você conseguir Planejar muito bem Os passos Para que na hora Da programação Você consiga Estruturar muito bem E não ter problema Então Esse é o passo Número 2 Criar uma estratégia De estruturar Como vai ser O seu robô E não ter problema